Amigos do Portal JC24 Horas, bom dia. O idoso Martins Sebastião dos Santos, de 102 anos de idade, foi encontrado morto aqui na residência dele, no conjunto Filadelfo. E a polícia foi acionada, a polícia militar já está aqui, o pessoal da PM, o sargento de Pomoceno. E quem acionou a polícia foi exatamente o vizinho dele, o senhor Edmilson. Senhor Edmilson, o que levou o senhor, o que o senhor percebeu de suspeito para acionar a polícia? Não, porque um rapaz chegou lá em casa agora às 11h e pouco, e me chamou lá dizendo que tinha um caso aqui errado. O que é que está acontecendo? Aí ele disse, rapaz, o senhor Martins não acordou ainda de ontem, a dormida de ontem. Deram o ronete para ele dormir, e ele dormiu e não acordou. Já passei lá, chamei, e está ligado o ventilador. Vamos lá, vamos embora agora. Aí cheguei aqui, rodei a casa aí, o ventilador ligado, chamei, nada. Aí voltei e liguei para a polícia, para passar para o ronete do carro. O senhor quer dizer que sempre ele era visto pela manhã cedo? Sete horas e ele estava caminhando aqui. O que foi a última vez que o senhor viu ele? Ontem ele passou na minha casa, às 4 da tarde, depois o pessoal vira ele aqui na porta caminhando, da noite. Aí o senhor chegou a abrir a porta lá não, né? Não, não, a porta sabe quem era, a polícia, a polícia quer abrir a porta lá. Aí o senhor achou suspeito, chamou a polícia e infelizmente constatou isso aí, né? É uma maneira que tem que fazer sim, isso é uma grata que a gente faz. E no dia a dia quer convivência com ele? Tudo tranquilo. Ele vivia só, fazia a própria comida, né? Só os dias, comida vindo do restaurante, está lá na porta da comida lá, vem lá, que você vê lá. Tá certo. Muito obrigado, senhor Admirso. Olha, boa sorte. O senhor também. O senhor Admirso de quem, senhor? Ah? Admirso de? O meu nascimento. O senhor Admirso do nascimento aí, para passar informações para a gente, muito obrigado. Está aqui o pessoal da polícia militar, o sargento do povo seno, né? Vamos aguardar aí o resultado. A polícia civil está lá dentro, o delegado Bruno Sulino está lá fazendo os levantamentos, né? A princípio não vai adiantar nada em relação à causa. Está sendo aguardada aqui a equipe da funerária para que possa ser feito mexer no cadáver, começar a fazer uma avaliação mais detalhada. E nós estamos aqui na expectativa da série do delegado para que ele fale alguma coisa. O senhor Martins, se você for olhar nos arquivos do JC, tem alguns vídeos com ele. Porque pela sua longevidade, sempre que a gente se encontrava, a gente gostava de conversar, bater um papo, a gente filmava, conversava. Quando ele falava dele ser uma pessoa centenária, ele dizia como era e tal. Um papo saudável. Na verdade, a gente tem o conhecimento com ele já de um bom tempo e lamenta muito que ele tenha esse final. Ele morava aqui sozinho, apesar da idade, mas morava só. E essa é a casa dele, nós não vamos passar para lá. Ele está exatamente nesse quarto bem aí, você está vendo essa primeira porta, é o quarto onde ele dormia. Aí onde está o delegado. Angela Barros, dá uma olhadinha no seu celular, minha princesa. Não estamos? Delegado? Boa tarde, delegado. Uma ocorrência mesmo de tirar o apetite, né? Mesmo superficial, que informação o senhor tem para a gente? É, a gente, quando chegou no local agora, a gente reconheceu, né? Como sendo uma pessoa que já, inclusive, procurou a delegacia. Ela tinha alguns problemas de convivência com pessoas próximas dela, né? Inclusive, a gente chegou a fazer algumas audiências na delegacia, tentando promover conciliação. Tinha ficado tudo bem. A gente agora vai aguardar que o perito analise o corpo, para que ele possa estar nos falando aí a causa da morte. Ok. O senhor está aguardando o pessoal, então, né? Isso. Nós estamos aguardando o pessoal da funerária chegar, para ajudar a gente a fazer a movimentação com o corpo. Daqui, vamos encaminhar para o Tibério Nunes, e o perito de plantão hoje vai analisar o corpo e dizer a causa da morte. Ok. Muito obrigado, delegado. Bom trabalho. Então, tá aí, ó, pessoal. É aqui no conjunto Filadelfo, filho de Castro, a quadra... Ah, a pessoa está chegando aqui. Quadra C, casa 15. Quadra C, casa 15. Olha, chega aqui o pessoal da equipe do Dario, né, para fazer o trabalho, né? E vai, vai auxiliar aí o pessoal da Polícia Civil. Bom, pessoal, é o senhor Martins, pessoa bem conhecida na cidade de Floriano. Residia aqui sozinho no conjunto Filadelfo, na quadra C, casa 15. O delegado está lá para dentro, né? E, Alexandre, é aqui no Filadelfo, viu, Alexandre? Ah, já normalizou, ó, com maravilha. Ângela, aqui o tempo tudo estava normal, minha colega. Eu acho que deve ser aí no seu celular, porque você foi a única que fez essa observação, e a gente agradece, tá bom? Mas eu acho que era só o seu. Deusilane foi aqui, Deusilane, aliás, desculpa, Deusilane e paz, foi aqui no conjunto Filadelfo, filho de Castro, na quadra C, casa 15, tá bom? Então, gente, o delegado já concedeu a entrevista para a gente, agora vai chegando aqui para fazer a remoção do corpo, né? O Edmo está perguntando aqui se é o senhor que fez um bió, porque a mulher que trabalhava para ele lhe roubou. É, o delegado acabou de falar, Edmo, que ele tinha realmente um problema de relacionamento, inclusive o problema já tinha ido até para a delegacia, para que fosse feito um acordo, para que se buscasse a paz entre as partes, né? E tem realmente esse problema aí, mas o delegado está vendo nesse momento aqui a situação dele, como é que está para depois, quando for para o Hospital Tiberio Nunes, onde será examinado pelo médico perito de plantão, aí sim vai ser possível saber a causa da morte, certo? Lembrando que o perito também não dá resposta hoje, geralmente ele não dá, ele tem o prazo dele, e só falando exaltos, como se diz, né? É o termo que se usa, só falando exaltos, e sendo assim, a gente vai ter que aguardar, olha, o pessoal está virando aí o corpo dele, né? Botando em outra posição, claro que nem pensar em entrar, que as imagens são muito fortes, né? Existe, inclusive, sangue no local, mas o que não leva a nenhuma conclusão. A conclusão vai ser feita pelo perito de plantão. Exatamente, Conceição, aqui no Conjunto Filadelfo, certo? Seu Martins. Quando a gente for fazer essa matéria no JC, nós vamos colocar vários vídeos que a gente tem com ele, né? A gente falando, sempre que a gente se encontrava era uma festa, a gente sempre conversava muito. Olha, só bem que é o seguinte, aqui o bandecazinha, a marmitazinha com a comida dele, bom, agora o delegado fecha a porta, porque o corpo vai ser passado aqui para essa sala, então o limite nosso já chega por aqui, certo? Para não atrapalhar o serviço da polícia, e é claro, nem botar para vocês a imagem triste para qualquer momento, principalmente nesse horário. A gente encerra por aqui, já falamos com o delegado, o portal já está 124 horas com você. Mata!